Música Olá, eu sou a Priscila do blog Leitura e Mania E hoje eu vou fazer esse vídeo Depois de quase um mês sem fazer vídeo aqui no canal Pra fazer um unboxing Eu fiquei dois meses em São Paulo E agora eu voltei pro Sul E tinha muitas caixas aqui me esperando E quando eu cheguei meus filhos abriram algumas coisas Então algumas coisas estão fechadas, outras estão abertas Mas eu vou mostrar também aqui o que eles abriram Eu tava muito ansiosa também Pra poder abrir todas Não sei se terem uma ideia, é muita coisa E tem uma caixa enorme aqui da Panini A Panini tava com uma promoção De 50% E eu comprei muita coisa Eu coloquei muita coleção em dia E esse ano eu vou parar de comprar Muitas coisas da Panini por causa do aumento Do preço E o pessoal até pediu pra eu fazer um vídeo aqui no canal sobre isso Aí ao decorrer dos dias Eu vou colocar tudo em ordem Minhas coisas E aí eu faço vídeo sobre isso Sobre os aumentos do preço da editora Panini E também vou fazer um vídeo Falando de todos os lugares que eu visitei em São Paulo Sobre quadrinhos, né Eu fui no Ressaca Friends Aí depois eu fui na exposição de quadrinhos Que tá tendo no Museu do Imagem e do Som E fui na loja da Mythos Fui na loja da JBC Então eu visitei muitos lugares E aí eu vou mostrar tudo o que eu comprei pra vocês aqui E com algumas fotos desses lugares que eu visitei Então vamos lá Eu tô muito ansiosa pra abrir essas caixinhas Aqui no Sul faz um calor Eu tô com ar-condicionado E não tô aguentando esse calor Eu não esperei Todo mundo falava que aqui o calor era muito Mas eu não esperava que era tanto Agora vamos lá Abrir essa primeira caixinha então Da Amazon Agora estou com o estilete O pessoal brincou tanto pra mim Arrumar o estilete Agora eu arrumei É mais fácil pra abrir as caixinhas Então essa primeira caixinha é da Amazon Tem aqui Lobo solitário 12 Isla Dunk 14 Eu tô colocando um dia meus mangás E como eu falei Eu quero colocar vários mangás em dias E outros eu vou parar a coleção Porque não vai dar pra acompanhar todos Que eu acompanho ultimamente Esse pacotinho aqui eu recebi da É... Do Catarse É... É um projeto que teve lá E... Você viu que veio rasgado O pacote baixo O próprio correio Colocou num... Num... Um saquinho Desse parente aqui É... Ah, é um mangá Do Born Cartola Que eu tô muito ansiosa pra ler É... Olha o tamanho disso Gente, vocês não tem ideia De como isso é grande Eu tô muito curiosa pra ler esse... Esse mangá É... Tem um projeto que eu vou fazer, né E no mês de março Vai ser ler um mangá Nacional E eu vou me segurar Pra ler esse mangá Só em março Mas vai ser com certeza Minha primeira leitura Do mês de março Olha aqui Olha que lindo que tá Essa edição Extremamente linda Eu não sei se vocês apoiaram Se vocês chegaram lá A ver esse mangá Ou não Mas tá muito lindo Deixa eu ver se tem alguma coisinha Aqui no blog Tem um marcador de páginas Não sei se tá dando O que vocês viram E... Tem algum papel aqui dentro É tipo um pôster Não sei se tá bem Se vocês verem Aqui atrás tem o guia De tatuagens Os personagens Tá bem rasgado esse papel Bem amassado Não sei se vocês estão vendo Então Vamos continuar Também A recebida aqui Da editora intrínseca É... A caixinha do Intrínsecos, né Eles estão com projetos Tipo a tag, né Cada mês Vem uma surpresa, né Um livro com alguns Mimos E eu tô Bem curiosa Pra... Pra abrir essa caixinha Bem assim Não sei se vocês já viram ou não Alguém abrindo Veio... Esse caderninho Que eu vi eles Falando que viria Depois eu vou... Não sei se vocês querem que eu abro ou não Vou deixar fechadinho Vem... Esse ímã O caso da mansão Deboem Deve ser alguma coisa relacionada Ao livro Esse marcador de páginas Esse daqui Que não sei o que significa Deve ter algo a ver com o livro Esse cartão postal Edgar Canteiro Talvez o nome do escritor E aqui Também o livro Não sabia que era capa dura Esse já é o quarta edição Esse papel aqui Ah, tem um botão também Feito com um fone de jornal Repetitivos e adolescentes Desmascaram Monstro do Largo Adormecido Então É isso Aqui vem o lacrado Eu vou abrir aqui Para mostrar para vocês Então aqui está Eu abri então O livro É... Não tem o nome do livro? Ah, tem O caso da mansão Deboem Edgar Canteiro Eu não sei Não conhecia Nem esse escritor Nem Nem sobre esse livro Tem esse Esse livrinho aqui Eu acho que vou falar um pouquinho Sobre O escritor E a obra E aí depois eu leio E trago um vídeo aqui Para vocês Mais Amazon Aqui para abrir Esse aqui eu acho que é um pacotinho pequenininho Pouquinha coisa É, com o estilete É bem mais fácil Ah, esse daqui veio Pandora 17 Com marcador De página Da exposição Que eu fui Do quadrinhos Essa exposição está extremamente linda Mais caixinhas da Amazon Agora aqui Esse aqui é um pouquinho maior Eu não sei Todas essas compras Foram feitas Na Black Friday Mas como Eu fui para São Paulo Acabou chegando depois É... E agora eu acho que eu recebi tudo Pelo que eu estava conferindo Eu estou bem curiosa Para ver se realmente Veio tudo certinho Se não tem nada estragado Ou amassado Porque a Amazon aqui Estava aprendendo muita coisa Foi danificada Coisa que nunca tinha acontecido Quando eu comprava em elogia Aqui só tem Um mangá Culto Volumes 7 Então Também é uma série Que está acabando Vai ter uma exposição Do... Nao Curazawa Em São Paulo Eu pretendo ir Vai ter uma exposição Das obras dele Muito legal Eu acho que A primeira exposição Que teve Sobre isso Está sendo em Londres E contou com a presença Do Naoki Seria muito interessante Se ele viesse Para o Brasil Então tem o marcador O mesmo marcador E o outro Aqui temos Uma caixinha maior Da Amazon Aqui temos Berserk 27 Bungo Straight Dogs Volume 1 É uma série Que eu não comecei a ler E... Eu ia conhecer Para ver se ele Se ele ia gostar O preço de capa Está R$22,90 Mas com o aumento Do pregresso De todos os mangás Da Panini Também vai ser uma série Que eu não vou continuar Por mais que esteja gostando O Dr. Stone Vai ser o mesmo ritmo Eu acho que vai ser uma série Que eu não vou continuar Inocente 6 É um dos melhores mangás Para alguma publicação Aqui no Brasil E também vai ter um aumento Mas é um mangá Que eu vou continuar Acompanhando Porque eu gosto demais E mais uma caixinha Para a Amazon Nossa, aqui já está aberta Agora vamos para uma caixa Da Panini É enorme Imensa E veio muito rasgada Eu já tirei a nota Para conferir com o pedido Que eu tinha feito Mas ela veio Muito rasgada Não sei se dá para vocês verem Ela está muito pesada Ela veio praticamente aberta Foi muito ruim isso Mas agora eu vou terminar de abrir Para conseguir Nem tive dificuldade Em abri-la Muitos mangás Que eu coloquei Então em dia Muitos finalizados Eu peguei esse demolidor Amor E guerra Saiu com 50% de desconto Acho que o preço de capa Era 21, 22 Saiu por 11 Um pouquinho Valeu muito a pena Peguei Scooby Volume 2 Eu já tinha volume 1 Peguei Jeremias Pele Todo mundo fala Dessa graphic novel Eu não lembro muito Se é capa dura Se é capa cartonada A minha coleção Na graphic novel Está meio a meio Isso aqui Como estava muito barato Eu acabei comprando Assim esse capa cartonada A mesma coisa Com Horácio Mãe Também comprei Em capa cartonada Jessica Jones Eu peguei volume 1 E volume 2 Peguei Esse aqui é volume 2 Tá gente Peguei Cavaleiro da Lua Volume 6 Eu estou lendo Estou gostando muito Esse ano eu pretendo fazer um vídeo aqui no canal Sobre Cavaleiro da Lua Os Freestons Volume 2 E Jets Caviones, volume 1 A minha meta Esse ano é não ter muitas compras Então vai ter esse unbox E mais as coisas que eu Comprei em São Paulo Depois vou fazer um vídeo E antes de sair comprando mais coisas Eu vou estar me segurando, fazendo resenha Do que eu tenho E também outra coisa Que Eu vou comentar com vocês É que é isso Eu vou economizar nas minhas contas Eu não vou sair comprando mil e umas coisas Só que a paninha normalmente Esgota, vagabonde, aqueles volumes Opluto, que eu sei que vai Depois sumir, eu vou encontrar pelo Pelo valor, não está acima De capa, então eu vou comprar Mas o que eu saber Que não vai esgotar, eu não vou estar comprando Serato of the End, volume 10 5 2 Assassin's Creed 20 Moragami 11 Tem mais coisa 21 Serture Boys Do Naoko Urasawa também O mesmo mangaká de Pluto Eu tenho a série completa E esses dois saíram depois São dois volumes Só um dos dois eu comprei agora Fazia tempo que eu queria Tóquio Gol Só falta dois volumes Para completar essa coleção Kuroko no Basket Eu amo essa série Mas porque eu assinei A paninha não mandou Foi um arrolo Eu acabei desanimando com o mangá E agora resolvi fazer Comprar novamente E eu comprei alguns volumes Agora só falta os volumes finais Para eu completar Slandunk 12 Essa série também está em dia Kuroko no Basket Volumen 18 Do Kuroko E no Yashiki 9 Não sei se está dando para vocês verem ou não Esse mangá eu também Completei agora Eu peguei Eu tinha comprado até o 5 Agora eu comprei do 6 ao 10 Finalizou Então foi fechado em 10 volumes Mais Tóquio Gol Volume 11 Esse mangá estava com valores absurdos No mercado livre E eu consegui comprar Com 50% de desconto Do volume Do preço de capa Eu peguei Esse aqui é o Os Future Quest Volume 2 Eu não sei se vocês querem o vídeo Ou não Desse quadrinho aqui no canal Os Novos Titãs Volume 2 também Não vou abrir Depois eu vou estar fazendo vídeo Eu quero fazer resenha De tudo que eu comprei aqui no canal Eu vou focar mais em resenhas aqui no canal E aí depois eu abro Mostro certinho A arte dos desenhos para vocês Noragami 12 Eu estou gostando muito desse mangá Noragami 9 Dr. Slup Era um mangá que eu não iria comprar Mas como eu consigo comprar Com 50% de desconto Eu vou acompanhar Esse é volume 5 Kuroko Volume 20 Minuyashiki Volume 6 Bestiários Volume 5 Esse mangá Tava em ato Esse é o volume 6 Recentemente Agora eu comprei o 5 Eu tenho que ir atrás do 6 Peguei esse aqui Com o meu filho Do meu da Mônica Que ele gosta muito Especial de Natal Era para ter lido com ele no Natal Mas A caixa da Panini Demorou muito para chegar Chegou quando já estava em São Paulo E aí então Eu leio no Natal desse ano Para eles Dr. Slup 3 Eu gosto muito desse mangá Eu tenho todos os números Que foram publicados Pela editora Conrad E agora eu estou comprando Pela editora JVC Esse mangá É um mangá maravilhoso Esse é volume 2 E é fantástico Só que é um dos mangás Que eu vou também parar De comprar por causa dos valores Será a Fofdend Volume 6 E Dr. Slup Volume 7 Será a Fofdend Volume 8 No Yashica Volume 7 No Yashica Volume 8 Dr. Slup Volume 6 No Oragami Volume 6 Então É para a Dora 9 Também Que eu estava doida Para encontrar Eu não encontravam Em lugar nenhum Estava comprando Esses absurdos No Mercado Livre Finalmente eu comprei No Oragami 6 Doutor Slup 6 No Yashica 8 No Yashica No Yashica 7 Sirafa Fofdend 8 Doutor Slup 7 No Oragami 13 No Oragami 4 E No Oragami Volume 14 Essa capsa Está extremamente linda E tem mais uma Mais uma remessa Tem Nisekoi Volume 17 Também Quase um dia Com esse mangá No Oragami Volume 15 Mais Kuroko No Basket Volume 23 Eu não sei se vocês Leram ou não Esse mangá Mas eu gostei muito Quando foi publicado E Volume 21 Gold Silve Pokémon Volume 5 Tokyo 7 Tokyo Então para mim Faltou o volume 8 E o volume 13 Se eu não me engano No Yashica Volume 5 Doutor Slup Volume 8 No Oragami 8 No Oragami 7 Sirafa Fofdend Volume 7 Também No Yashica 10 Tóquio Gol 12 E Sirafa Fofdend 9 E aí Para terminar Os pacotes Tem mais um pacote De toda a Beck Que chegou Depois que eu cheguei E eu Que deu tempo Para mim Mostrar nesse vídeo Para vocês Agora que eu coloco Esse leite Tomar cuidado Só para mim E para mim Fazer nenhum padrinho Aqui tem Adágio Você só precisa sonhar A gente compartilha Eu vi muitos comentários Positivos dessa HQ Do Felipe Da Sara Da Natalia Eu não Eu conheço apenas O trabalho do Felipe Que eu apanhei Um projeto dele No catarse E eu acabei Não gostando De como Foi o projeto No catarse Demorou muito E tal Mas o trabalho dele É maravilhoso Eu vou ler E trago o resenho Aqui no canal E Justiça Sideral Que eu estava Desesperada Para ler Aqui a gente tem Duas personagens Feminina E eu não sei Por que Que me lembrou Um pouco Sangrila E eu estou Muito ansiosa Para ler E quando eu ler Eu trago o resenho Aqui para vocês E as coisas Que meus filhos Abriram Aqui então Eles abriram A caixa Da Zarabatana Que eu completei A coleção Desse guy Desse Lyle Eu não sei Como se conheceu O nome dele Mas eu peguei Tudo dele Que eu não tinha ainda É E o trabalho dele É maravilhoso E eu estava Muito ansiosa Fazia tempo Para ler o material dele E eu consegui Comprar na Black Friday Então no final Do ano passado Com 50% Desconto Ou até mais Foi um desconto Assim maravilhoso E aí Comprei Comprei Escombros Que alguém Indicou No grupo Leitura Mania O Garoto Verne Que agora Completei A coleção De tudo Que foi publicado Aqui E esse prolongado Sonho do Senhor T Que também Me indicaram No grupo Mas Eu peguei Tudo isso Porque eu estava Muito ansiosa Para ler Mulheres Do Yoshiro Tatsumi Em breve Eu faço um vídeo Aqui no canal É um mangá Extremamente lindo É o pai De onde começou O GK E eu não sei Se eu estou falando Certo Mas enfim Depois eu faço Um vídeo Aqui no canal Contando mais um pouquinho Sobre esse mangá Para vocês E chegou também A HQ Da Artemisia Eu li o livro E amei E aí Quando eu soube Que ela estava Fazendo quadrinho E saiu Pelo que atrás Eu apoiei Eu gosto muito Do trabalho dela E eu não conheci A arte Do Tom Lima Então vamos ver E depois eu trago O vídeo aqui Para vocês Falando o que eu acho Eu comprei também Uma caixa Da Massupial Com várias coisas Com desconto maravilhoso Eu peguei Mestres Modernos Volume 1 Jorge Pérez É uma São entrevistas Com ele Com obras dele E depois eu trago Um vídeo aqui no canal Falando mais um pouquinho Sobre o que eu achei Dessa mesma série Eu peguei Volume 2 Que é de John Barney Eu não conheço Muito bem O material dele Eu sei que Eu acho que ele Trabalhou em Hellboy Não tenho certeza Mas aí depois Eu vou ler Estudar um pouquinho Mais sobre ele E aí eu trago Um vídeo aqui no canal É Lanterna de Troy Não sei se vocês Já leram ou não É Trolls Detroit Barbarella Eu vi sobre Esse quadrinho Lá no museu Na exposição De quadrinhos Eu falei Nossa Ainda bem que eu comprei Porque eu fiquei curiosa Para ler Lá da Sarin É um quadrinho nacional Que eu vejo Muita gente falando positivo E eu estava muito ansiosa Para ler Peguei Alan Moore A Vida Extraordinária É uma biografia dele Eu estou bem ansiosa Para ler Peguei também O Sinal É um quadrinho Do World of Landelle Eu tenho um outro dele Publicado Que ele lançou De forma independente Comprei na Comic Con E tem um outro dele Que eu comprei Que foi publicado Pela Sese Então aumentando A minha coleção Desse quadrinista E peguei vários Quadrinhos nacionais Dessa editora Da Jopati Peguei Hora de Dormir Monstro Maco Veio esse aqui também Peguei Papagaio Que não queria repetir Tudo com Livrinhos Infantis E astronauta De pijama Aí quando Eu for Lendo com os filhos Eu vou fazendo Também um vídeo Aqui no canal E esse aqui Também chegou Do catarse Que eu apoiei Na verdade Do volume 2 E trovões Do fio negro Então é isso Tudo que eu comprei No final do ano E chegou depois Que eu já tinha ido viajar É muita coisa boa Para fazer resenha Aqui no canal Esse ano Eu pretendo Me pegar mais firme Nas resenhas E logo mais Também Eu vou trazer Um vídeo De tudo Que eu comprei Ganhei Em São Paulo Nos eventos Que eu fui Dos marcadores Da loja Da Mythos E aí eu vou trazer Um vídeo Falando tudo Que aconteceu Lá Então Aqui pra vocês Então é isso Espero que vocês Têm gostado Desse vídeo Eu tava um tempinho Sem gravar E eu tô Um pouco sem jeito Mas Em breve Eu pego o ritmo Novamente Espero que vocês Têm gostado Deixe seu like E se inscreva No canal Beijos Até mais Tchau